Era só um fim de noite, voltando pra casa de repente eu trombo quem? O bubom de dar danada, veio se jogando, me pedindo carona Eu virei serinho e falei pra as doidonas, senta aqui e toma Senta aqui e toma, senta aqui e toma, toma no banco do carona Senta aqui e toma, senta aqui e toma, toma no banco do carona Toma logo essa gala, Rafa vou te falar uma parada A festa não acabou, só termina na minha casa E vocês dando sentada, quicada, sentada, quicada, sentada Muito louca de cachaça, sentada, quicada, sentada, quicada, sentada Ai, só termina lá em casa Bota, 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 b E de repente eu trombo o quem? Urbubo um monte da'danada Veio se jogando me pedindo carona Eu virei serinho e falei pra as doidonas Senta aqui e toma O banco do carona O banco do harona Senta aqui e toma O banco do carona Senta aqui e toma Senta aqui e toma, toma, no banco do tom Toma logo essa garrafa, vou te falar uma parada A festa não acabou, só termina na minha casa E vocês dando sentada, quicada, sentada, quicada, sentada Muito louca de cachaça Sentada, quicada, sentada, quicada, sentada Ai, só termina lá em casa Tô sento, sento, sentada, quicada, cada, cada Tô sento, sento, sentada Só termina lá em casa Ai, 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 bota, 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 bota A festa não acabou